S.I.S. Beats Productions S.I.S. Beats Productions S.I.S. Beats Productions S.I.S. Beats Productions Música DJ Cat James Cura 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 C Prá! Éker? Se é ao? É, como está? Nós passamos e Jair ques hands. Pela ultrapa então. É o tempo de pincar os dois dos É cura, cura, cura os dois dois Cura, cura, cura os dois dois Quero que te gritar os dois dois Cura, cura, cura os dois dois Kuru, Kuru, Kuzu, Kuzu大家好 ťa sa má se... DJ Kat James Legenda por Sônia Ruberti